Onde que a gente vai aplicar para reduzir a abertura da asa? Perceba que a paciente está em repouso, a asa do nariz está até bacaninha. A hora que ela sorriu, olha só a abertura que ficou. Então, você delimita essa região de asa de nariz, você vai bem no fim do ventre, tá? Você vai no fim do ventre aqui, ó. Você vai fazer a aplicação bem no fim. Fica gordinho, você vai ver um gordinho aqui no seu paciente, você vai bem no gordinho, tá? O paciente vai sorrir. Você vai logo em cima aqui, ó, bem em cima. Vai ficar um gordinho. A levantadora de abertura termina aqui, você vai bem aqui. Nessa foto não está muito nítida, não, tá? Mas você vai lá em cima, beleza? Vem bem aqui de lado, aqui, 90 graus, ok? Vai ficar um gordinho.